Música Oi gente linda, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo esperado Eu prometi pra vocês que eu ia fazer hoje E esse vídeo é especialmente pras pessoas Que querem comprar um canicorso E eu só quero ter certeza que vocês estão comprando um canicorso É esse motivo que eu tô gravando o vídeo hoje Pra essas pessoas E se você conhece alguém que vai adquirir um canicorso Compartilha esse vídeo Bom, eu quero que vocês saibam o que vocês estão comprando Claro que eu incentivo sim a adoção de animais Eu acho que todo animal especial Independente se é comprado ou adotado Todos eles são treináveis, amáveis Outra coisa, esse vídeo não é patrocinado Gente, eu recebo muita mensagem do pessoal falando Glice, eu vou comprar esse canicorso E o criador me mandou essas fotos Qual que eu escolho Eu sempre senti que eu nunca fui uma pessoa especialista no assunto Pra poder responder E ter certeza do que eu tô falando Então, pra eu fazer esse vídeo Eu contatei um especialista no assunto Pôde me dar o material E eu estudei um material de 41 páginas E eu vou resumir aqui pra vocês Uma linguagem super simples Fácil No Brasil Eu nunca procurei saber quem é o melhor criador Eu nunca fiz a pesquisa Qual o melhor criador no Brasil de canicorso Nunca fiz essa pesquisa Então, gente Eu comecei a olhar fotos de canicorso no Brasil Através de Instagram De YouTube Eu fiquei procurando A maioria das fotos não me chamava atenção Porque eram muito diferentes Do que eu estava acostumada a ver aqui nos Estados Unidos E fotos de canicorso na Europa Porque eu criei esse negócio natural De perceber o que é um canicorso Mas eu nunca soube por que eu sei Vai por que eu sei que é um canicorso de verdade Mas eu vou explicar pra vocês Quanto mais fotos você vê de canicorso Mais acostumado você vai ficar a identificar um canicorso Eu procurando Eu vi umas fotos de uns canicorso no Brasil Eu achei assim Nossa Esses canicorso são de verdade Achei canicorso de verdade no Brasil É um criador E eu contatei ele O Robinson Do Romão de Itália Ele é criador de canicorso no Brasil Gente, eu fiquei encantada com os animais dele Eu me contatei com ele E falei Ei, Robinson, eu tenho um canal Eu gosto de falar sobre canicorso Só que eu preciso de mais informações Eu preciso de mais detalhes Você me ajuda a fazer um vídeo assim? Que eu quero te recomendar pros meus inscritos Eu gosto dos seus animais Assim, dá pra ver que eles são legítimos Eles têm todas as características Eu não sou especialista Mas eu gostaria muito de te indicar Gostei das fotos E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra ajudar vocês Pra ajudar alguém que vai comprar um canicorso Precisa saber o que é um canicorso O que você tá comprando? O que estão te vendendo? E, gente, consequentemente eu descobri Que o caninho dele é o melhor do Brasil Eu descobri depois Falei, nossa, coincidência Então eu tô boa pra identificar canicorso, hein, gente? Olha só Então pra não falar besteira Eu vou usar o material dele, tá? Vai ser super simples esse vídeo Super curto E você vai aprender o que é um canicorso O que não é um canicorso Tá bom? Porque o cachorro é caro Vale a pena vocês fazerem uma pesquisa Descobrir quem é o criador Da onde ele vem Como é um cachorro caro, gente Eu acho que é importante vocês fazerem uma pesquisa Saber quem é o criador Há quanto tempo tá no mercado Quais os tipos de associações que eles fazem parte Como eles contribuem pra raça que eles representam Procurem saber de tudo isso Principalmente se eles divulgam o histórico da raça Se eles sabem do histórico do canicorso Claro que no site da CBKC Da Confederação Brasileira de Cenofilia Você pode ter mais informações, sim E ter muito mais detalhes, tá bom? Do que eu vou falar aqui hoje Detalhes que eu vou falar hoje São coisas, gente, que a gente pode identificar olhando Claro que a maioria não quer comprar um cachorro pra um show, gente Eu mesmo, quando quis comprar o Aquiles Eu não fiquei pensando se a mordida dele tava correta A grossura do rabo Nada disso Eu só queria ter um canicorso, né? Então, por isso que eu vou ser super breve aqui E simplificada, tá bom? Claro que se você tá pagando Você tem que pagar pelo que estão te vendendo Então só pra começar Eu vou colocar a foto de três raças Que são super semelhantes Tem o presa canário O mastino napoletano E o canicorso italiano Eles são bem similares Mas se você ver a diferença Está na cabeça do cachorro Gente, o corpo do canicorso é super harmônico Por isso que é fácil de você identificar um O cachorro, ele tem que ser O corpo dele tem que ser todo retangular Todo o conjunto é retangular Eu vou colocar um gráfico aqui pra vocês Olha só Você tá vendo que o comprimento dele Tem que ser aproximadamente 11% maior Que a altura do cachorro E o comprimento da cabeça Sempre o mesmo comprimento que o pescoço E o fim do pescoço Ó, se vocês viram O pescoço termina Aonde começa aqui o peito Que é alinhado com a ponta da pata do cachorro Olha lá O ponto C até o ponto D E o comprimento do focinho, gente Esse é bem importante Tem que ser 34% do comprimento total Entre o nariz e a orelha Ali na cabeça do cachorro Se você olhar no gráfico O ponto A até o ponto P É 34% do ponto A e do ponto B Então, isso são coisas que dá Pra gente identificar no cachorro Ó, eu vou colocar uma foto De seis exemplares aqui E dos seis exemplares O número seis É o canicorso legítimo Né, porque existem as faltas O número um Ó, ele tá muito assim Magrinho Ele tá um físico Menor No número dois Você já vê que as patas de trás Já não tão alinhadas corretamente No número três Né, embaixo do número um Ele já é um porte muito grande Em cima do número seis É um cachorro Que tem uma lombar muito curvada O número cinco Ele é ao contrário A lombar dele é um pouco Pra cima E o número seis É o correto Como eu falei pra vocês Gente, eu vou postar Bastante fotos de canicorso Pra você se acostumar A visualizar um canicorso legítimo Essa foto que eu vou colocar aqui agora Ó, é a da greca Do canil Do Romão de Itália também Olha o pescoço dela O pescoço é forte É musculoso E é tão longo quanto a cabeça Aqui eles Você tem a cabeça tão longa Quanto o pescoço Ou você tá torto Fala pra mamãe Ó, vou colocar outra foto também Que é fácil vocês identificarem Principalmente nos pais Do cachorro Que você vai comprar Tá, o dorso do cachorro É reto E a lombar deles É levemente inclinada O peito do cachorro É super bem desenvolvido Se vocês olharem no gráfico Peito termina no cotovelo Da pata da frente do cachorro Olha lá E a foto que vocês estão vendo É da Toya Que é também do canil do Robinson Gente, a cara do canicorso É o mais fácil De você identificar Um canicorso Assim, é É uma cara assim Que é só dele A cara, ela não pode ter Muitas rugas evidentes No canicorso, sabe? E o focinho, como eu falei Tem que ser um terço Do tamanho da cabeça Olha esse gráfico Vou colocar quatro exemplos Aí pra vocês Ó, o número um é o correto A proporção correta Em relação focinho Tamanho da cabeça O número dois Você vê que o focinho Ele é muito longo E o número três É muito curta O número quatro Olha que interessante O número quatro Ele está incorreto Porque o comprimento Está igual a profundidade É a mesma medida E não é ideal Então o comprimento aqui Tem que ser mais curto Que a altura do focinho Aquiles, vamos ver aqui O seu focinho Vem aqui Aquiles, deixa eu ver Sua força Guarda pra mim Vem cá Muito bem Guarda pra mamãe Vamos ver Vamos ver suas medidas Pá de loucura Ó, vou colocar outro gráfico aqui Lembrando que o focinho A parte da frente Gente, tem que ser plana Reta, achatada Aqui na frente, tá? Vocês vão ver Que a largura do focinho Tem que ser forte E quadrada E o focinho Tem que ser tão largo Quanto longo E ó, 90 graus Gente Não, não é assim, né? É assim 90 graus Ó, vou colocar a foto De seis focinhos Tá? O número um É o correto Porque ele tá Assim, reto E desce, achatado Tá? O nariz não curva pra baixo E nem muito pra cima Então dá pra vocês verem aí Que o número um É o correto Vê que o número três O nariz tá passando do focinho O número cinco É o nariz mais arrebitado Gente, como eu falei O segredo pra identificar Um canicurso rápido e fácil É olhando a cabeça Vamos ver só a cabeça Olha esses exemplos De seis cabeças Que eu vou colocar A número um E a número dois São as corretas Porque a número um É a correta pro macho E a número dois É a correta pra uma fêmea Olha aí O canicurso Ele não pode ter Muito músculo Na parte temporal da cara Igual o número três Se você olhar O número quatro Tá com o crânio muito achatado Tanto pra lateral Quanto em cima E o número cinco Se vocês verem Os ossos estão muito em evidência Então fica aquela Aparência de cabeça mais velha Gente, o nariz O canicurso Sempre tem o mesmo tom Do que o corpo dele Né, pode ser mais escuro Ou mais claro Mas geralmente o tom é o mesmo Ó, vou colocar a foto Desses dois canicurso Pra vocês verem Uma é a greca E outra é a petra Do canil Do Romão de Itália também E outra característica Que vocês podem analisar É o lábio Aqui o lábio em cima É um formato de U invertido Isso é fácil de identificar também Principalmente nos pais Dos filhotes Isso é interessante O buraco da nariga Do cachorro, gente É, tem que ser Um buracão Olha esse exemplo Três narizes diferentes Ó, nesses exemplos O número dois É o correto O número um O formato do nariz É grande Mas o buraco é pequeno Tá O número três É muito estreito Tem que ser um buracão Vamos ver se o seu nariz É grande É Nossa, aqueles É bem grande Os buracos no seu nariz Parabéns Essa é importante, gente Eu vejo isso assim Muito, muito Na internet Até aqui nos Estados Unidos Gente, no Brasil A maioria dos canicursos Que eu vejo Tem essa expressão incorreta Olha a foto Que eu vou colocar agora Quatro expressões De canicurso E elas estão todas incorretas Tá Porque o olho do canicurso Quando ele fecha Ele tem que ter Aquele formato oval Aquele formato de amêndoa Então, olha bem Essas expressões, gente Estão incorretas Ok Agora eu vou colocar A foto da Allegra E do Atalus Pra vocês verem Esses cachorros Do Romão de Itália também Olha a foto deles aí É diferente O olhar do canicurso É diferente Então não pode ser Aquele olhar caído Muito separado O olho tá sempre Na posição subfrontal Da cabeça do cachorro Do canicurso Olha isso aí, gente Que interessante O ângulo Do olho do cachorro Com a ponta do nariz Aqui, ó Tem que ser entre 5 e 15 graus Isso é super interessante Eu acho que faz Toda a diferença Eu sempre acho que Soube disso Eu sei olhar Essas características Mas eu não sabia O que que era É a altura do nariz Com o ângulo Da posição do olho Do cachorro Eu vou colocar pra vocês Alguns exemplos agora Vocês podem ver no gráfico Que o correto É os que estão em vermelho Alguns Alguns não tem ângulo nenhum Outros é muito pra cima O olho do cachorro Comparado com a altura do nariz Então, gente Isso é fácil de identificar também Dá pra você ter uma ideia Claro que você não vai chegar lá Medindo o cachorro com uma régua Aquiles Vem cá Vamos pegar uma régua Pra medir o ângulo dos seus olhos Dá pra você identificar Dá pra você ter uma ideia Olha que legal Isso também dá pra vocês Identificarem no cachorro No Brasil Não existe porte de orelha Nem de rabo Então, entendem Olhem pro rabo do cachorro O rabo não pode ser um rabo fechado Não pode fazer aquela volta E fechar, tá? Ele tem que ser levemente Curvado Ele tem que ser muito grosso Na raiz Quem não pode ser enrolado Ou torcido Nem pode ser muito reto também Não é uma característica De um canicurso Colocar a foto da Minerva Tá bom? Do Romão de Itália também Olha como deve ser o rabo De um canicurso Ó, esse é fácil de identificar As patas dianteiras do cachorro Tem que estar assim Pra frente Com os dedos pra frente Nem eu ia passar nesse teste Porque eu ando assim Parecendo um pato Enfim, analisa isso Olha aí a diferença que faz Gente, a posição Das patas posteriores do canicurso A pata de trás Ela não pode ser muito carnuda Comparada com as da frente Elas aparentemente São mais fracas Que as da frente A posição da pata Primeiro, está perfeito Está vendo? Que a ponta dos dedos Do cachorro Ela termina Na mesma linha Que o começo do rabo É o que não acontece No segundo Que as patas Estão muito pra frente E nem na terceira imagem Porque as patas Estão com ângulo Muito pra trás do rabo Outra coisa importante Que dá pra você Identificar na hora É as cores do canicurso Tá? Eu vou citar aqui Pra vocês as cores As cores corretas É o preto O cinza chumbo O cinza ardósia O cinza claro O fulvo claro O vermelho servo O fulvo escuro E a cor de trigo escuro Tá? Essas são as cores Que você vai encontrar No canicurso E gente Em cães fulvos e tigrados A máscara preta Ou cinza no focinho Não pode passar Da linha dos olhos E é claro Que é super aceitável Ter uma mancha branca No peito Ou na ponta dos dedos Tá? Da pata do cachorro É super aceitável Um cão fechado Da cor totalmente fechada Acontece Mas não deve acontecer Sempre Quando o criador Tem lá E todos os cães Eles são fechados Não tem nenhuma mancha branca Isso não é ideal Tá? Então gente Às vezes Quando você vai comprar Um filhote O criador manda foto Do filhote Então é muito difícil Analisar pela foto Ainda mais que é filhote Ainda não desenvolveu Mas dá pra você analisar A cor da pelagem Cara do cachorro Tem que ser proporcionado Tem que ser da mesmo comprimento Do pescoço Tem que ser uma cara grande Formato do olhar do cachorro Do filhote Dá pra você analisar A cana nasal do cachorro Dá pra você analisar Por foto Antes de você comprar Gente É claro que tem muitos Outros detalhes importantes Assim como a mordida Do cachorro Mas assim São coisas que eu nunca Me preocupei Antes de adquirir um canicurso Mas se vocês quiserem Mais informações Vai no site da CBKC Ou então contatem o Robson Ele é especialista no assunto E ele pode ajudar vocês também Com mais informações E mais detalhes Mas gente Se vocês quiserem aprender A identificar o cachorro Naturalmente Faça como eu fiz Comece a seguir Contas no Instagram No Facebook De guiadores legítimos Porque você vai acostumar A ver um canicurso Então você vai ter aquele olhar Quando você olhar Um canicurso Que tem muitas faltas Que tá misturado com o boxer Então você vai olhar E você vai falar Não, aquele não é um canicurso puro Você vai aprender De tanto você ver O que é um canicurso legítimo Então criem o hábito De olhar bastante Antes de vocês comprarem um E gente Lembrando que o SIC É muito detalhe Ai, é isso É a medida disso Daquilo Todo animal é especial Eu tenho certeza Que o Aquiles Não deve ter assim Todas as características Exatas Porque eu não comprei o Aquiles Pra um show Pra ser apresentado O amor é o mesmo Só porque o seu cachorro Não tem a mordida certa A orelha tá torta O rabo tá assim Gente, é especial Do mesmo jeito O amor é o mesmo Só tô passando Essas informações específicas Pra vocês saberem O que vocês estão comprando E pra ninguém enganar vocês É só isso Mas todo cachorro É lindo, maravilhoso Especial Independente se tem as patas Pra dentro ou pra fora As minhas são pra fora E minha mãe me ama Do mesmo jeito Né, mãe? Sim Viu? Então, gente Então, gente Se vocês quiserem Mais informações O site da CBKC Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo O contato do Robson Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Procurem saber O que vocês estão comprando Eu somente Tô fazendo esse vídeo Pra ter certeza Que vocês não estão Sendo enganados Super apório A adoção de animais Porém Tem gente que quer Um canicorso E está pagando Às vezes Por aquilo Que não é Então eu tô aqui Pra que vocês não sejam enganados Tá bom? Que vocês saibam Que vocês estão comprando Da onde vocês estão comprando Pra vocês terem A melhor experiência Com o canicorso O canicorso A gente ultimamente Tem vivido em média De 9 a 12 anos Tá? Mas existem canicorso Super legítimos na Itália De acordo com o Robson Que estão vivos Há 18 anos Então assim Quanto mais legítimo O animal for Menos problemas de saúde Você também vai ter depois Tá bom? Então às vezes Vale a pena você fazer a pesquisa Compartilhem esse vídeo Com alguém Que vai comprar um canicorso Que quer um canicorso Que está pensando em comprar um canicorso Quero ajudar vocês Escreve aqui o comentário Se vocês estiverem com dúvidas Se vocês quiserem saber mais Se quiser compartilhar foto Dos seus bichinhos Manda lá no nosso Instagram E a gente vai se falando Gente linda De uns canicorso De uns canicorso De uns canicorso Natura Aqui Aqui Toca seus Vamos lá Quer procurar Fotos de canicorso Não Não Mas eu sou toda a câmera Então gente Eu comecei a pro... Enquanto você vai me perder Não esqueça Na ponta do dedo do pé Ok? Na ponta do dedo da pata Né? Cachorro não tem pé Né?